Pé do pé e da raça Pé do pé e da raça O que é, que lindo demais Vitória, glória ao verdão Que vibra no coração da nossa Minas Gerais Vitória, glória ao verdão Que vibra no coração da nossa Minas Gerais Pé do pé e da raça Que lutamos pela raça Olé, olé, olé Os encobras muitos nossos Que vestindo a cor de poços Sabem bater o pé É do pé e da raça Que lutamos pela raça Olé, olé, olé Os encobras muitos nossos Que vestindo a cor de poços Sabem bater o pé Salve, salve a veterana Lume forte e tão bacana O que é, que lindo demais Vitória, glória ao verdão Que vibra no coração da nossa Minas Gerais Vitória, glória ao verdão Que vibra no coração da nossa Minas Gerais Vitória, glória ao verdão